Antes de sair de cena e dizer até amanhã, vamos à tarde agora, vamos à tarde agora. O que é que é longe? O que é que é longe? Ainda não. Com as áreas? Ainda não. Ainda não está quase? Não, está longe ainda. Está longe, a sério? Está a sério. E o que é que é longe? Ainda mais ou menos. Como é, nesse tempo, não é? Exato. Vira, o que está perto. É que o momento de ganhar dinheiro, 1.260 euros, vamos a isso? Sim. Vamos lá. BP Compensa. Nos circuitos do dia-a-dia, use e abusa do teu cartão Pupa Mais. Essas tens 15 segundos para ajudar o teu papito. Que barulho é este, não é, Viviane? Tempo. Fechado uma garrafa para ver aquela... Fechado? Eu abri uma garrafa reciclável. Sim. Aquelas... Não pode ser a marca. Tipo, só para o era. Ah, sim, está bem. Pronto. Pronto. É o teu papito. Dina Santos, que ouviu pela primeira vez o barulho e disse logo que era... Já foi a abrir? Sim, sim. Não é, Dina. Não é, Dina. Continua a tentar. Exatamente, vamos voltar a tentar. Obrigado e com a unção de boa semana. Sempre com a RFM. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Que barulho este na RFM com BP Compensa nos circuitos do dia-a-dia Pupa e com o teu cartão Pupa Mais. Ora, sendo assim, aos 6PM que pode chegar contigo ainda hoje. Senta que o cartão Pupa Mais vai dar. Fica com ele já de seguida da minha parte. Obrigado pela companhia. Obrigado a estar sempre aqui. Tá, do seu gozo. Bom resto do meu férias. Olha, RFM agora tem uma newsletter. A sério? Boa. Sim, e nem vais acreditar na questão de ler aqui. Que história incrível. Conta, conta. Então, é a história de uma família que durante as férias já conhece. Quero saber o resto da história? Subscreva a newsletter da...